então pessoal eu tô aqui com algumas mudas de pimenta essa aqui inclusive ela tá tão bonita e tá nesse saquinho pequeno dá até dó né tá aqui no saquinho de rejunte eu tenho várias ó várias mudas de pimenta que eu mesmo plantei aqui em casa fiz inclusive essas aqui estão já florindo dando flores eu vou tá fazendo o replante pessoal vamos tirar desse saquinho que tá pequeno poder ela desenvolver mais né até para que as pimentas venham mais viciosas antes de florir então eu vou tá fazendo esse transplante para esse balde aqui ó esse balde aqui é o balde que ficou durante há algum tempo o pé de abacaxi que eu plantei através da coroa eu vou deixar aqui no card na descrição do vídeo o o link beleza ou melhor dizendo o vídeo aí mesmo da da colheita da abacaxi aqui vocês vão estar acompanhando isso aqui pessoal isso aqui é são mudas tá que são mudas de abacaxi ó você pode tá tirando deixar crescer mais um pouquinho já tirar e plantar que vão vir novas mudas tá para quem não sabe aqui ó tirei o abacaxi dessa acha eu vou arrancar ele daqui e a gente vai fazer isso mas antes eu vou mostrar o substrato que eu vou usar para vocês vou estar aproveitando claro um pouco dessa terra beleza então pessoal aqui no portão de casa tem um pouco de terra a terra de construção areia de construção vou estar misturando essa areia para ficar um material bem drenante beleza e vou misturar pessoal material aqui da minha compostagem da minha composteira tá a compostagem zinha mas não vai ser esse material aqui porque esse material aqui ele ainda está bastante cru beleza e eu vou estar pessoal usando esse material aqui ó deixa eu abrir aqui tá meio sujo aqui mas não não ligue não então pessoal eu vou estar usando esse material aqui ó e esse material que nós iremos usar aí você fala Alexandre onde você colocou esse material ó numa geladeira velha eu e quando ele entra em estado avançado de decomposição aqui ele está tá cru ainda com todo o resto resíduo de cozinha tem até folha de alface aqui ó ó casca de ovos vou jogando tudo aqui ó borra de pó de café ó até o papel não tem problema não vou botando tudo aí aí quando ele chega nessa fase aqui mais ou menos nessa fase aqui que você quase não identifica mais o que é eu coloco ele aqui para essa esse compartimento aqui aí pessoal ó a gente vai tirando devagarzinho também por causa das minhocas para não machucar as minhocas olha aí como é que ele vai ficando ó depois de dois três meses aí ó olha aí que maravilha você pode optar por peneirar ou não tá vendo olha aí que maravilha vou misturar com aquela areia que é um material drenante e colocar um pouquinho de barro barro que eu falo é terra de jardim e tem aqui em frente da minha casa do outro lado da rua bom e a gente vai estar fazendo esse transplante beleza pessoal aqui tem praticamente pessoal todos os nutrientes que a sua planta precisa por isso o sucesso aí da minha da minha horta em vasos aqui do canal frutífero então bora lá para o vídeo o pessoal já fiz a retirada da da do abacaxi aqui né da da muda do abacaxi é onde eu tirei o abacaxi e já plantei as mudinhas aqui que eu tinha mostrado os abacaxi já tá plantadinha para depois ir para um vaso definitivo tirei daqui dessa haste aqui está o o vaso que é o balde né que se encontrava esse abacaxi plantado note que a terra que eu tenho que eu tinha ele plantado aqui ó material bastante drenante que abacaxi pede pouco carrega tá vendo ó material drenante aqui eu tô com um terço desse balde aqui o meu adubo que ela lá que eu mostrei lá na composteira beleza composteira enrolei a língua vou tá derrubando essa terra aqui em vez de eu pegar a terra do jardim eu vou reaproveitar um pouco dessa terra e com areia já revazei o balde e aqui tá o material antigo agora agora eu vou fazer a mistura pegar ele fora aí pessoal já misturei aqui ó esse material aqui com areia beleza tá bastante drenante aqui no fundo eu coloquei areia e agora pessoal vou colocar uma camada de adubo ó a única coisa que eu não vou colocar aqui no momento é a cinza de queimada que eu vou deixar para colocar depois após o replante que eu não tenho aqui no momento que é essencial e aí vai ficar essa camada aqui de adubo embaixo com a camada de drenagem que areia a gente vai colocar agora esse material que tá misturado beleza eu coloquei mais uma parte do material aqui agora eu vou colocar mais adubo por cima dessa camada de adubo vai entrar mais material drenante coloquei tem meio palmo aqui depois que jogar água vai descer correto agora a gente vai escolher a muda pessoal eu tô gostando fazendo essa muda aqui ó a gente vai colocar essa muda aqui e olha aí que maravilha e ela tá passando balde então eu jogo água para baixar um pouquinho eu tiro um pouquinho de camada aqui beleza eu tirei aqui o saco ó olha o torrão como é que tá bonito e essas raízes aqui vão adorar e bora lá para o vídeo e aí pessoal feito isso você sempre deixa dois três dedos é de folga para cima da borda do vaso para futuramente quando vocês forem fazer a adubação aí que que eu faço agora agora eu venho com esse adubo eu jogo aqui eu joguei esse adubo aqui em volta e vou completando com terra pessoal deixa eu adiantar aqui para o vídeo não ficar muito grande então pessoal já escolhi o lugar que esse pé de pimenta vai ficar ficar aqui no cantinho na entrada do portão junto com o pé de tangerina e agora eu vou estar regando pessoal olha aí ó vou deixar no card aí também eu fazendo esse regador aqui que é uma garrafa desinfetante vou deixar no card aí do vídeo aí beleza vai regar olha que maravilha agora é só esperar produzir pessoal pimenta não pede muita rega então maneirar aqui na rega terra já estava úmida e que que a gente vai fazer agora vou diz vou descartar aqui a coroa do abacaxi que isso aqui é cortante esse material eu vou jogar no lixo pessoal porque para colocar na composteira isso aqui é cheio de serra que que acontece aqui ainda nasce ainda broto ainda tá mudas se ninguém botar fogo queimar ainda vai dar caldo aí pessoal vou jogar aqui ninguém botar fogo beleza aqui o pé de abóbora e o pé de mamão ali tem marmuda de abacaxi ó bom então é isso pessoal a antes de eu que eu me esqueça e enquanto eu vou fazendo aqui a a poda dessas folhas maiores aqui para poder estimular a floração e frutificação eu vou mandar um abraço aqui para noêmia que é assinante aqui do canal e vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo beleza pessoal vocês também podem estar sendo membro virando membro do canal a partir de 2,99 apenas 2,99 você vai estar sendo apoiador do canal note que aqui eu tenho tudo em plástico e eu estou querendo mudar os vasos para vasos de barro beleza pessoal um forte abraço do amigo Alexandre Marvila do canal frutífero